Dica 1871, aula pública, Web Service 10, consulta, cadastro, se faz, parte 1. WX Informática, adquira ou atualize o Indev, WebDev Mobile com Adriano Boller, distribuidor oficial do Piscinofs no Brasil. A WX Informática sempre inovando, então agora você pode ter o seu servidor com WebDev, é só conversar com ele para ver os planos que ele tem. Quer adquirir produtos para automação, entre em contato com o Egipto e com o Rubens. Sem mais delongas, vamos para a aula. Beleza? Estou aqui no componente Amarildo, eu vou criar uma nova window, ele será em branco, ok. Ele vai se chamar busca CNPJ, então ok. Vamos criar dois IDT, propriedades no primeiro, vamos chamar isso primeiro de estado. Vamos no segundo, CNPJ. Vamos fazer dois botões. O primeiro será a busca da receita. Próximo seria a busca no CFAZ. Esse aqui vamos deixar de lado, vamos fazer nas próximas aulas. E vamos fazer o busca CFAZ. Aqui eu vou fazer um texto, para pegar o retorno. Então vai ser IDT, retorno. E já vamos fazer outro botão, botão direito. Vou colocar busca pelo ACBR. Botão direito. E também vamos fazer busca pelo NIF. Vamos fazer várias opções de busca de cadastro. Vamos clicar em o set Procedure. O nome vai ser Global Procedure Consultas. Agora com o botão direito. NIF Global Procedure. CNPJ Consulta CFAZ da Célombra Procedure. Para continuarmos, primeiro eu vou mostrar de onde eu vou buscar essa consulta para poder fazer a busca no CFAZ. Eu vou entrar nesse site da CFAZ. Já estou aqui. Eu vou clicar em Serviço. Em relação de serviços web. Eu procurei aqui o meu estado. E eu tenho aqui, consulta, cadastro. Então vamos clicar aqui. Então aqui nós temos cadastro, consulta. Vamos clicar em consulta, cadastro. E aqui nós temos SOB. Na próxima aula, vamos começar a fazer o SOB. Compartilhe o canal Amarildo Matos. Atualmente temos R$ 793 e preciso chegar a R$ 1.000. Só que está bem devagar, parece. Vamos compartilhar. Vamos conversar com seus amigos, seus colegas mesmo. Para eles adicionarem aí e poder chegar aos R$ 1.000. Beleza, pessoal? Não se esqueça do seu like e do seu joinha. Isso aí, valeu. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.